busca nele, ele vai te dar um futuro brilhante, o Pedro parou e não é muito da característica do português, eles são muito expressivos eles são mais direto ao ponto, um pouco mais secos, gente boa demais, cada um tem a sua cultura, mas o Pedro ele deu a mão assim pra mim ele falou, esta foi a melhor coisa que eu ouvi aqui dentro, amados eu saí, eu percebi que ele estava muito grato mesmo ele ficou pensativo, e eu saí dali com meu coração super feliz, quer dizer, o Pedro ter dito pra mim, e eles normalmente são muito honestos, eles não falam nada pra te agradar, ou é ou não é, e se ele disse isso, eu tenho certeza que de alguma coisa aquilo, de alguma forma aquilo fez sentido pra ele, poxa mas eu saí alegre porque eu disse algo pro Pedro, que o Pedro classificou como a melhor coisa que ele já ouviu ali no seu ambiente de trabalho, eu não ganhei um euro por isso, eu não fiquei mais rico, mas o meu coração se alegrou, sabe porquê? Toda vez que nós abençoamos alguém, o nosso coração é invadido pela alegria, você está triste? Vai abençoar alguém, você está triste? Vai falar de Jesus pra alguém, liga pra alguém, arruma um motivo pra abençoar pessoas, e nós saímos dali, e nós estávamos em quatro pessoas, e um pouco ali alguns mestres lá, a gente estava ali, vamos fazer uma oração, que nós nos abraçamos ali os quatro, oramos, e a hora que a gente começou a andar, veio uma mulher e falou assim, desculpa, vi que vocês estavam, vocês estavam orando ali? a gente estava orando, falou assim, vocês podem fazer uma oração por mim? Qual é seu nome? Aí o Senhor colocou uma palavra pra eu dar ali pra ela, e nós oramos ali, e mais uma vez meu coração se encheu de alegria, sabe porquê amados? Melhor coisa é dar do que receber, quando o Senhor disse isso, Ele estava dizendo uma verdade, você quer encher o seu coração de alegria? Seja generoso, talvez faz muito tempo que você não experimenta a alegria do Senhor, a presença dEle, porque o seu coração está muito focado em você, muito focado nos seus probleminhas, parece que você perdeu, parece que você não tem mais assunto nenhum na vida, você só está vivendo essa questão, você diz, eu não tenho condição de ajudar ninguém, porque olha a minha condição, não, você está pensando errado, abençoe, Neemias 8.10, disse-lhes mais, ir de comer as gorduras, beber as doçuras, olha aí, seja generoso, enviai porções aos que não tem nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor, portanto não vos entrecessais, porque a alegria do Senhor é a vossa força, vamos ver juntos aqui, essa última frase do versículo, 1, 2, 3 já, porque a alegria do Senhor é a vossa força, você vai precisar de alegria para seguir em frente, você precisa de alegria, mas essa alegria não é resultado daquilo que você está passando, essa alegria não é resultado de um, de você tentar encontrar algum motivo para se alegrar, essa alegria é resultado de um relacionamento com Deus, porque a sua alegria não é situacional, a sua alegria está enraizada numa pessoa que é Jesus Cristo, Paulo ele entendeu isso, ele diz, nada vai me separar do amor de Deus, nada, nem morte, nem altura, nem inferno, nem anjos, nem demônios, nem o porvir, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, Jesus nosso Senhor, nada vai te separar, sabe porquê que eu posso crer que você e eu seremos pessoas cheias de alegria? Não é porque a gente não passa por problema não, não, nós passamos, nós enfrentamos adversidades, mas a nossa alegria está enraizada no relacionamento com Jesus, Ele é o motivo da nossa alegria, a alegria do Senhor é a nossa, a alegria do Senhor é a nossa, para ouvir lá na doutra, a alegria do Senhor é a nossa, para ouvir na Ayrton Senna, a alegria do Senhor é a nossa, eu duvido… irmãos, eu duvido tanto que a tristeza vai conseguir encontrar, se você levantar de manhã, você abrir a palavra, você já começar a cantar ao Senhor, você já confiar nas promessas do Senhor, você saber que a alegria vem dele, de um relacionamento com Ele, como é que a tristeza vai te governar? Essa alegria vai ser tão contagiente que vai ser bom estar perto de você, porque tem gente que fala assim, eu vou ficar triste para ver se eu convenço mesmo, você não vai reconquistar o coração da sua esposa, se você está passando crise, você acha mesmo? Ela vai olhar para você, ai coitadinho, coitadinho dele, está tão triste, você não reconquista o coração sendo triste, você não reconquista a confiança das pessoas só porque você está tristinho, esquece, esse caminho não dá certo não, já estou te adiantando, economiza tempo, para de fazer de vítima, não vou ficar triste, vou ficar bravo, o máximo que você vai fazer é gerar medo, ninguém gosta de ficar perto de gente que está triste, chato, azedo, quem é que gosta? Ninguém gosta, a pessoa faz de tudo para, ó, ficar é longe, sim ou não, amados? Agora, é tão bom ficar perto de gente que está cheia de alegria, mas não é uma alegria fabricada, é uma alegria real, original, verdadeira, porque ela começa no Senhor, vê-se em mim Senhor, vê-se em mim Senhor, um coração que não se alegre em Ti, vê-se em mim, molda os meus caminhos e me guia pelos caminhos eternos, vê-se em mim, vê-se em Ti, vê-se em nós Senhor, um coração que foi absorvido pela tristeza, que olha para a vida e não tem motivo para se alegrar, alegria na experiência de Paulo, para a gente concluindo aqui, os irmãos da música podem estar comigo, 2 Coríntios 6,10, olha o que ele dizia, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, possuindo tudo. Quem olhava para Paulo, tudo que ele passou, ele foi apedrejado, foi arrastado, foi dado quase, foi dado como quase morto, Paulo foi rejeitado, foi abandonado, foi traído, quem olha para Paulo, fala assim, coitado de Paulo, não é? Você que pensa, como contristados, parece que Paulo está, a vida dele não foi boa para ele, mas ele diz, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, que a vida da pessoa que está cheia de alegria, ela enriquece os outros, quem está perto dela cresce, quem está perto dela melhora. Vou fazer essa pergunta para você, quem é que está melhorando por andar com você? Quem ficou melhor, só porque está andando do seu lado? Quem olhava para Paulo, parecia que ele não tinha nada, mas ele possuía tudo. Olha o que ele diz aos filipenses, alegrem-se no Senhor, sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Sabe onde que Paulo estava? Não estava aqui, no lugar maravilhoso, ele estava dentro de uma prisão, filipenses é a carta da alegria, sabe onde ele escreveu? Dentro de uma prisão. A orientação de alguém que está preso, é para que aqueles que estão fora, se alegrassem no Senhor. Olha o segredo da alegria de Paulo, não estou dizendo isso porque esteja necessitado. Pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Tem gente que é muito rígida. Ela, ontem, sexta-feira eu ministrei numa igreja lá em Itaquera, para casais e eu falei um pouquinho de comportamento. Falei, tem gente que vive para servir o seu temperamento. Ela não gosta disso, sou assim, eu sou assado, eu sou o quê? Quer andar comigo que tem que ser assim, eu não gosto. Ela vive para servir o seu temperamento. Rígida. Não sabe se adaptar aos outros. Paulo aprendeu a se adaptar. A toda e qualquer circunstância. Não é para você servir o seu temperamento, o seu temperamento tem que servir o propósito de Deus. Deus te deu um perfil para você servir o propósito de Deus. E olha o que ele diz no 12. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente. Quem está falando aqui? O apóstolo Paulo, escritor de mais da metade dos livros do Novo Testamento. Estudou aos pés de Gamaliel, fariseu dos fariseus, pessoa estudada, intelectualmente preparada, que teve uma experiência profunda com Jesus. Ele está dizendo, tem um segredo. que precisa ser apreendido nessa questão de viver contente. Ele falou, eu aprendi. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito passando, ou passando necessidade. Tudo. Na verdade, eu tudo posso. Naquele que me fortalece. O povo gosta de pegar só o 13, né? Vai lá, vamos fazer um negócio, tudo pode. Está dizendo assim. É como se fosse assim. Não interessa, o que vai acontecer vai dar certo. Não, tem que pôr o 11, o 12 e o 13. Quer usar o 13? Pode pôr, mas põe o 11 também. E põe o 12 também. Porque lá vai deixar claro. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Você está colocando as cartas para Deus. Está dizendo, vai ter que ser assim, Deus. É você que está dizendo. Você que está determinando. Você virou o Senhor de Deus. Não, Senhor. Viu que nós oramos aqui? Pelos nossos irmãos. O Jaime e o Anselmo. Oramos, Senhor. Desejo ver os dois lá. Quantas coisas nós. Não tem problema de orar. Dizer, Senhor, eu gostaria que fosse assim, Senhor. Eu gostaria que a cura fosse mais rápida. Senhor, eu gostaria de conseguir isso aqui. Eu gostaria. Fala do seu desejo. Não tem problema. Agora. Aprenda a estar contente em toda e qualquer situação. Porque todas as coisas estão cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. Neste domingo, você, aí onde você estiver. Perto de mim ou longe de mim. Todas as coisas estão cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. O Senhor não se esqueceu de nada. Não tem nada fora do controle. Vamos abraçar a experiência de Paulo. Aprendi a me adaptar. Aprendi a me adaptar a toda e qualquer circunstância. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Sabe por quê? Não é a minha força. Não é a minha concepção. Não é o meu jeitão. Não é a minha capacidade. Sabe por quê eu consigo me adaptar a uma situação A? A uma situação B? A uma situação C? Sabe por quê eu posso ter? E mesmo que eu não tenha agora, eu consigo estar contente? Porque eu posso tudo naquele que me fortalece. Entendeu que a alegria é fruto de relacionamento? Se você esquecer tudo, guarde isso. A alegria do Senhor é fruto de relacionamento com Ele. Satanás não pode roubar isso de você. Por isso que eu digo que alegrar é uma escolha. Se você se alegrar e se relacionar com Deus. Se você escolher se relacionar com Deus. Se você escolher ter um coração sábio. Para não tomar a decisão errada. Onde a fatura vai chegar lá na frente. Se você escolher ter um coração generoso. Você diz. Eu acho que eu estou muito em mim mesmo. Mato. Eu estou muito com preciosismo. Com meu eguinho. Com meus probleminhas. Deixa eu ajudar alguém. Vou abençoar alguém. Vou ter uma palavra para alguém. Eu vou orar por alguém. Eu vou servir pessoas. Você vai começar a experimentar a alegria do Senhor. Entra nos atos do Senhor logo pela manhã. Cantando ao Senhor. Se encha da presença dEle. Tenho certeza. Que o seu rosto vai ficar mais bonito. Você vai ter mais saúde. Porque vai ser um bom remédio para o teu corpo. E a presença dEle vai ser notável na sua vida. As pessoas vão querer ficar perto de você. Porque a alegria do Senhor. É a nossa força. Você recebe essa palavra nesta manhã. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir a palavra que vem. Que vem dos céus. Vem dos céus. Essa palavra que vem dos céus. Sobre nós. Em nome de Jesus. Você pode ficar de pé no seu lugar. Quero fazer essa oração com você. Se você estava tomado pela tristeza nestes dias. Eu quero orar e pedir que o Senhor quebre isso na sua vida. Seus filhos não merecem isso não irmão. Irmã. Teus filhos não estão merecendo isso não. Eu sei que talvez você chegou num ponto de adoecer muito fortemente. Sua alma se abateu demais. Você entrou num estado de muita amargura. Mas você vai ficar parado aí dentro desse buraco? Nós ouvimos aqui nesses dias. Gedeão quando foi tomado pelo medo. Quando olha para fora ele diz. Deus o Senhor abandonou nós. Quando ele olha para dentro. Ele fala assim. Eu vou livrar Israel? Eu sou o menor da minha família. Minha família é a menor de Manassés. Eu sou o menor da família. O medo distorce tudo. Ele conta cada história errada para você. Tua cabeça conta cada história que tem nada a ver. É a cabeça que está contando. Não é Deus que está falando não. Nós ouvimos sobre Jonas aqui. A insatisfação de Jonas. Faz Jonas pegar o outro caminho. Arruma problema para ele e para os outros. Quase que os outros morrem. Por causa da insatisfação dele. Depois ele vai para Nínive. E mesmo lá ele está insatisfeito. Vimos como a tristeza pode tomar conta do coração. Como tomou de Elias. Levou ele para dentro da caverna. Nós estamos aprendendo. Homens. Pessoas da palavra. Quando se deixam dominar. Não importa quem é. Vai ter o fruto amargo. Mas a palavra do Senhor. Ela está nos mostrando qual que é o caminho. Para que a gente não sofra isso. Guarde isso no teu coração. Por que que Paulo tem coragem de dizer. Independente da situação. Eu vou me alegrar. A alegria do Senhor é a minha força. Por quê? Porque ele sabe que é fruto de um relacionamento com Deus. Ele se relacionava com Jesus. Ele chega a dizer. Para mim na verdade era mais lucro estar com o Senhor. Olha a proximidade dele. Cante ao Senhor. Que essa tristeza aí que estava no seu coração seja quebrada. Se você precisar de ajuda. Porque você entrou num negócio. Que você não consegue nem mais dar um passo. Às vezes você precisa de ajuda. Conversa. Aqui tem pessoas. Aqui tem irmãos maduros. Tem líderes muito bons. Experimentados. Aqui tem gente. Tem psicólogo aqui entre nós. Tem gente boa demais. Não fica sozinho nesse buraco não. Tem humildade de dizer assim. Eu não estou indo bem. Orem por mim. Porque esse boleto toda a tua família está pagando. Teus filhos não têm maturidade para lidar com a sua tristeza extrema. São pequenos. Eles talvez não verbalizam isso para você. Mas eles olham e só vêem uma mulher triste. Só vêem um homem triste e azedo. Eles não conseguem dizer para você. Mãe, por que você está assim? Mãe, vem aqui. Eu vou fazer. Eles não sabem dizer isso. Eles só olham para você e vêem um rosto triste. Um homem triste. Um homem que está reclamando de tudo. Teus filhos não merecem isso. Sua esposa não merece isso. Seu esposo não merece isso. E o melhor de tudo o Senhor tem alegria para derramar sobre nós. Ele tem alegria para derramar sobre nós. Você deseja isso em nome de Jesus. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Vamos orar juntos. Eu vou fazer uma oração aqui. Clamando ao Senhor por aqueles que estão tomados pela tristeza. Esteja onde você estiver. O Senhor alcança você. Senhor, eu oro agora. Para que através do teu Santo Espírito que habita entre nós. Toda tristeza que foi gerada. Uma tristeza profunda. Seja quebrada agora. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Espírito de abatimento. Espírito de tristeza profunda. Pessoas que estão mergulhadas numa tristeza e não conseguem sair. O Senhor estende as mãos agora. E te puxa de onde você estiver. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Que você receba o toque do Senhor. As mãos poderosas do Senhor. Quebrando as correntes. Estes grilhões dentro da sua mente. Do seu coração. Estes pensamentos que estavam. Pensamentos de morte. De tristeza. De solidão. Contando histórias mentirosas para você. Sejam quebradas agora. Em nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor é a nossa âncora. A palavra do Senhor. Nos dá esta legalidade. De usar o nome de Jesus. Para dizer que toda tristeza. Vai embora em nome de Jesus. Você que estava vivendo dias assim. Quero declarar e crer. Que você viverá dias de alegria. O choro pode ter durado uma noite inteira. Mas a alegria vem pela manhã. E ela está brotando na sua vida hoje. Pelo poder da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. E agora eu peço que toda a igreja. Levante bem alto as suas mãos. Diga assim. Em nome de Jesus. E eu creio na palavra de Deus. Que diz. Que a alegria. Ela é fruto do Espírito Santo. Diga aí. Eu quero uma vida cheia. Diga mais forte e cheia. Do Espírito Santo. Diga portanto. A alegria. Fará parte da minha vida. Diga a alegria. É resultado. Do meu relacionamento com Deus. Diga eu começarei os meus dias. Louvando ao Senhor. Diga a alegria do Senhor. É a minha força. Diga a tristeza. Não vai me dominar. Diga a tristeza. Não vai governar a minha vida. Diga eu não ficarei. Dentro de uma caverna. Diga o Senhor me dá liberdade. Diga Ele me dá alegria. Diga Ele é. Diga Ele é. Diga Jesus é. A minha alegria. Diga a alegria do Senhor. Diga bem forte. A alegria do Senhor. É a minha força. E se você crê aplauda bem forte. Aplauda a palavra. Aplauda o Espírito Santo. Aplauda aquele que diz. Ele é quem diz. Ele é quem diz. Ele diz isso. Nós tomamos posse disso. Nós cremos isso. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Seja assim. Se fazer amém. Diga pro seu irmão. A alegria do Senhor. É a tua força. Diga o seu relacionamento. Com Jesus Cristo. Vai determinar. Essa alegria no seu coração. Amém amados? Então olha pra mim. Você que não se permitia se alegrar. Porque você diz. Eu não posso estar alegre. Se tem alguém na minha casa sofrendo. Mas você entendeu. Que você se aprofundar na amargura. Essa pessoa. Você não vai ajudá-la também. Aí vai ficar os dois tristes. Os dois vão afundar. Então você pode dizer isso. Olha. Eu sei que não é fácil essa situação. Alegria não significa ficar dando risada o tempo todo. Ah, tô alegre. Tô alegre. Não é isso. Alegria você não precisa. Alegria. Alegria, alegria, querido. Tem hora que você vai rir. Tem hora que você vai cantar. Tem hora que você vai se alegrar. Tem hora que você vai chorar. Tem hora que você vai se prostrar. Mas seu coração está em festa. Porque você sabe. Que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. É essa alegria que vai curar as pessoas da sua vida. É essa alegria que vai curar as pessoas dentro da sua casa. Em nome de Jesus, amém. Amém, amados.